Tá ficando, tá gravando É nóis Jogo MT-07 aí, vamos sair pra dar um rolezinho aí Esquentar os motor da... O motor, né A MT-07 aí Tá um dia bonito aí, nós estamos com uma gripezinha aí Mas vamos enfrentar o... Enfrentar a BR aí Enfrentar a BR aí pra ver Pra dar uma... Uma aquecida no motor aí A motoca tava meio parada esses dias aí Nós estamos tudo encripado aí no Rio Grande Muito frio Vamos lá pra tá saindo muito de moto aí com cara encaranga Salve, salve as parcerias de canal aí É nóis, tamo junto Aquele abraço Salve aos novos inscritos aí E os inscritos do canal aí Muito obrigado pela ajuda aí Estamos visualizando os vídeos aí do pessoal aí Estão assistindo os meus aí Então muito obrigado aí Aquele abraço Vamos junto, vamos fazer uma surnazinha de um bar de diferente Um pouquinho aí numa outra câmera aí E outra posição da... Da MT Deixei a viseira agora pra... Pra não pegar muito vento na cara Aqui nessa região o vento é do Gabiroto O jogo da MT-07 é do Gabiroto A volta é do Capiroto e o vento é do Capiroto O meio do Capiroto aí O Capiroto também é meio encapetulaçado aí Nós Vamos fazer aquele testezinho na câmera aí Que eu falei aí Que eu tapei nas entradas aqui Pode ser que a gente triar aí Vamos ver se dá uma amenizada no... No barulho do vento aí Aqueceria no pneu aí O pneu tá gelado, né Esse é que tudo é melhor nosso pão E vamos seguir o bairro aí com a MT É nóis Tudo junto E fizemos duas vienas A MT dando check Estamos todos inscritos Aquele abraço Que tu joga aí Vamos fazer o canal aí Tudo junto A partir da cultura A partir da polícia Aquele é todo mundo Com o dedo aí Nossa moleque Nossa Não vou fazer o dedo aí E fora Tudo dentro do canal Do troféu do canal Do troféu do que está quebrado aí Acendendo o C3 O C3 De mede Aquele vai que ver, né? Vai que ver Lá Lá Certa lá Tá tendo que encerrar Chega dentro dentro, mas não vai Pode O segundo pede 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 Aquele pede O segundo pede Vai Vai Vou Vai Merde Só o segundo pede Não vai Mas não Vai Vou Vai E aí O que é isso? A gente tem que levar esse bloco aqui E lá a camuó aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que mais tem aqui é o pardalzinho, o pardalzinho aqui é de moto. Vamos tentar chutar pra dentro. É nóis! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui, na estrada Tá de boa Já tá boa, aquele brilho Tá... Tá de novo Tem que se desculpa ele Vai ser Vai ser Não, pelo menos Vai ser que faz barra Dopt Monteném 大 Canto Mauro Vamos lá. 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 Vamos lá.